Tanto tempo a gente esperou, a alegria chega E percebeu que acreditar, tá mudando nossa vida E agora, estamos juntos nessa caminhada Mas estamos todos de mãos dadas Seguindo de cabeça erguida Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixar mudança, seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Música